Opa! Seja bem-vindo ao Brazilian Player, o canal que ajuda você a ser um jogador melhor. No vídeo de hoje, eu separei 5 exercícios para você melhorar o seu drible e condução de bola. Então já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e ativa as notificações para receber mais nossos vídeos. Isso aí, bora lá treinar! Na nossa primeira estação, o objetivo é trabalhar o drible com velocidade. Nesse exercício, vamos conduzir a bola entre os cones, sempre fazendo a diagonal. Importante, sempre utilizar as duas pernas e manter a bola o mais próxima possível do pé. Na nossa segunda estação, vamos trabalhar bastante a capacidade de aceleração e desaceleração. Nesse exercício, nós vamos sair do primeiro cone, ir no segundo, voltar no primeiro e depois ir no terceiro. A mesma coisa na volta. Sempre utilizar os dois pés, sempre manter a bola o mais próximo possível do pé e fazer o giro mais rápido. Nesse exercício, vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Na terceira estação, nós vamos trabalhar a mudança de direção com aceleração e desaceleração. Nós vamos fazer o zigue-zague nos três primeiros cones, fazer a aceleração até os três últimos cones e novamente fazer o zigue-zague. Na nossa quarta estação, vamos trabalhar a condução de bola em múltiplas direções. Esse exercício é importante porque ele te dá liberdade para na hora do jogo você utilizar as duas pernas e sair para os dois lados. Na execução, você vai conduzir a bola nas laterais e depois para o centro. A sequência é essa. Conduziu na lateral, conduziu para o centro. Conduziu na lateral, conduziu para o centro. No nosso quinto exercício, vamos trabalhar a criatividade e o drumming. Neste exercício, é importante que você tenha bastante precisão e passe pelos cones sem derrubá-los. Durante o exercício, utilize as duas pernas. Música Tchau, tchau.